Muito bem, é Ludmilla de Música Nova e Não Quero Mais, toda linda de vermelho esboaçante. E ela que adora postar várias coisas no Instagram, então aquele momento de xeretar a vida alheia, tá? Ela que postou vídeos, gente, aí com o bichinho dela, um momento fofurice aí com o cachorro dela. Olha aí, vamos mostrar a foto pra vocês. Ó, mostrando mais uma vez ali, hein, de biquíni, né? Acho que ela tá de biquíni ali mostrando o corpite. Gente, olha que lindo, olha que fofo esse cachorrinho dela. Muito cara de arteiro ele tem, né? Bem sapeca. E vocês já perceberam, assim, que várias celebridades adoram postar foto aí, né, dos seus bichinhos de estimação? Sempre, né? Porque ele é um momento fofura mesmo. Então, a gente separou algumas fotos aqui pra mostrar pra vocês quem são os outros artistas que adoram esse momento. Olha só, gente, o gato da Miley Cyrus, sério. Olha, vê se tem base isso, gente, dentro de um vaso sanitário. Gente do céu, doidinho igual a dona, né? Não, gente? Sei lá, acho que eles devem estar bebendo da mesma água, viu? Só pode. E esse aqui, ó, da Taylor Swift, é muita fofura também. Meu Deus do céu, tá querendo alguma coisa, né, gente? Tá fazendo tipo aquela carinha com o olhar de pidão do gatinho do Shrek, né? É, já o amigão da Taylor, o Ruivinho, do Ed Sheeran, postou essa foto aí, ó, levantando o gato dele. Que fofo também, né? Parece até aquela cena emblemática do Rei Leão, né? Quando vão lá e levantam o Simba, lembram? Muito lindo. E a nossa querida Demi Lovato não mostrou nenhum bicho de estimação dela, não. Mas uma viagem pela Austrália, ela tirou essa foto aí com o Koala, mandando beijinho e tudo, né? Abraçando lá. Gente, olha que fofo a carinha dele, olhando pra ela, né? Com aquela cara, a gente não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Se não é que ele tá dormindo também, né, gente? Vai que... Agora sim, pra finalizar, temos a Rainha do Pop, Madonna, que também entrou nessa onda aí, abraçada com o cachorrinho dela, olhando com essa cara de apaixonada. E é muita paixão, muito amor que a gente tem por esses bichinhos, né? A gente é muita fofura pra um programa só. Dá até saudade do meu fubá, tá? Morrei de saudade daquele meu peludinho fofinho. E falando nele, olha aí, a produção pegou essa foto muito maravilhosa do fubá, do fubanga. Ele tinha acabado de acordar, tava todo descabelado, com cara de louco também, né, gente? Todo malandro. Tem cara de malandro esse cachorro, né? Cara todo de bagunçado, assim, de louco mesmo. Muito bom.